Vem comigo, Buxilin que chamando, deixa eu ver, o Jota Júnior tava lá em Marialva, ele tem informação de um outro assunto, agora você ao vivo, Jota. Ô, Salsicha, já voltamos pra Maringá pra contar essa história que vem de Farol. Preste atenção você em casa. Ontem, a polícia militar recebeu uma denúncia. Os alunos de uma escola lá da cidade de Farol ficaram assustados ao perceber que um homem com uma máscara do demônio estava passando em frente à instituição de ensino. Vários alunos chegaram e reclamaram pros professores, pros responsáveis e a direção pediu a presença da polícia. A polícia foi lá, confirmou esse alvoroço, esse medo dos funcionários, dos alunos, né, acreditando até num eventual ataque a ser cometido contra a escola, reforçaram o patrulhamento. No parque de uma empresa encontraram um veículo. As características haviam sido repassadas de um Gol e ali estava o carro. Eles fizeram a abordagem, o proprietário se apresentou e falou, não, o carro é meu. Falou, vem cá, você andou passando em frente à escola? Passei, passei em frente à escola. Falou, a gente vai dar uma revistada no seu carro. Encontraram debaixo do banco do motorista, uma pistola Glock 9mm, carregada. No porta-luvas, mais 32 munições pra arma. E no encosto do banco do passageiro, vestido naquele encosto, a máscara, né, insinuando ou com a formação de um bicho feio do demônio. Quando o questionário falou assim, sobre essa máscara aqui, as crianças falaram que você passou com ela em frente à escola. Falou, não, eu uso desse jeito, porque eu sou da religião satanista e esse daqui é o nosso amuleto. Resultado, o rapaz foi encaminhado à delegacia, autuado em flagrante pela posse da arma. E a polícia vai investigar o caso, porque ele se apresentou e entregou os registros de colecionador, atirador desportivo e caçador, que é o CAC. Dizendo que também faz parte da associação e que tá tudo legal com a arma dele. No entanto, a polícia tá investigando esse caso lá em Farol. Aí o rapaz é meio doidão, hein? A imagem do satanás, esse tá maluco, rapaz, tá doido. Só que o rapaz é, tem o curso do CAC e agora a conversa dele é com a polícia e com a justiça. Muito obrigado, Jota. Já já eu volto com você com outras informações.